Silêncio no estúdio. Plateia, né? Pode bater palma quando eu pedir. Não, brincadeira. Então, gente, agora eu tô aqui com a Isadora. E aí, qual a sensação aí depois de todo esse evento? A gente veio direto pra cá, já te peguei no laço. Como que você tá sentindo? Foi, me amarrou. Brincadeira. Foi muito legal a vibe, foi muito louca. Deus tava aqui nesse lugar, Deus tá aqui nesse lugar. Deu pra sentir desde o início. E é muito bom quando as pessoas estão dispostas a receber o Espírito Santo desde o início. E vem preparada pra ouvir aquilo que Deus tem, que Deus quer. Tenho certeza que Deus curou muita gente aqui nesse lugar. Amém. Que Deus restaurou muitas alianças, que Deus aproximou gente de volta a um propósito inicial. E é sobre isso. Não é sobre um show, sobre uma apresentação, mas é sobre um relacionamento que Deus tem tentado reconstituir. Tem feito isso, graças a Deus, através do nosso ministério. Se você vier, se você vier, se você vier, se você vier. Eu olho para mim mesmo, me perdoa um mortal. Eu olho para quem me fez, não quero ser igual. Eu olho para minha mão, me perdoa um jeito natural. Eu olho para o meu coração, me perdoa um jeito natural. Me perdoa um corpo desde o início do fim. Eu olho para mim mesmo, me perdoa um passo tais. Eu olho para mim mesmo, me perdoa um fant delayed. Se você vier, se você vier. Enquanto falou de propósito, eu queria saber como foi o seu chamado? Se você veio para ela, o que foi que foi o seu chamado? também, né? Na verdade, começou de criança, né? É, mas mesmo, na verdade, eu nasci filha de pastor, filha de evangelista, na verdade, meus pais foram consagrados a pastores um tempo depois, então eu sempre vi muito, muito espiritual, muito mundo espiritual, sempre tive visão aberta relacionada a essas coisas e tal, e desde criança recebendo bastante profecias sobre o que eu viria a viver hoje, e eu não imaginava, mas imaginava ao mesmo tempo, eu acreditava muito no que Deus tinha pra mim, então, programei a minha vida de uma forma, sabendo que Deus desprogramaria pra forma dele. Com 5 anos eu comecei a tocar bateria, me apaixonei pela música ali, fui pro violão, aprendi a cantar, tive uma bandinha, não deu certo, não deu, então, cara, isso é muito interessante, porque a gente tenta fazer as coisas com a força do nosso braço, mas quando Jesus quer, ele te sopra e acontece, então é muito mais tranquilo, com 15 anos foi quando eu tive um encontro de verdade com o Espírito Santo, eu estava em São Paulo e eu tive um choque de realidade com a verdade, e foi quando a minha vida começou, minha vida espiritual começou a voar, sabe? Conheci Jesus de verdade, escrevi a música com Jesus e as coisas acontecendo. E eu, mesmo tão sozinha, não quis a ninguém, pois sabia que gostaria de mim, mesmo sem eu merecer, me daria suas mãos. E falando em música, qual que dessas músicas que você escreveu, que mais te toca, que mais faz você lembrar de alguma coisa? Eu tenho umas músicas bem marcantes, porque toda música que eu canto, eu canto o que eu vivi, então cada uma delas me traz uma memória daquilo que eu passei. Eu sou muito nova e... Quantos anos tem? Dezenove. Eu tenho dezenove anos e eu tô naquela fase que eu sinto tudo. Eu já passei por tudo, eu acho. Então, eu compreendo jovens, acho que Deus me colocou nisso porque eu tenho base pra falar por causa da minha idade, por causa do que eu vivo. E... Então, todas as músicas acabam sendo muito importantes pra mim. Hoje, a minha música favorita é Braços de Amor, é a música que nós lançamos recentemente faz. Uma semana que nós lançamos essa música. Mas ela é especial porque eu entendi que eu não precisava lutar com aquilo que já estava vencido. Então, é essa que tá marcando mais o ministério nessa fase. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, deixe-me de novo. Eu não me vejo, tenho a bebe já. E como tu falou, tu é super nova, né? E já tá super conhecida, já tá super... Todo mundo já canta suas músicas e tudo mais. E pra ti, como que é, assim, essa... Querendo ou não, é um tipo de fama, né? E como que você lida com isso, assim? Muito bem. Eu fico muito... Na verdade, eu ainda sou eu. Eu ainda sou menina que vai, brinca, eu ainda tenho tempo de qualidade com meus amigos, eu congrego na minha igreja. Então, tudo que mudou foi a responsabilidade, mas quanto mais responsabilidade, mais eu entendo que Jesus confia em mim. Então, mais relacionamento com o Pai eu tenho. Quanto mais Ele me dá, mais eu sei que eu vou receber. Então, eu sou muito feliz pelo que eu vivo, muito grata também. E eu sempre digo, cara, sonhem, 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 porque se Deus te deu capacidade de sonhar, Ele te dá capacidade de realizar. Não está distante de você aquilo que Ele colocou dentro... E pra terminar, falando em sonhos, O que você sonha aí pro seu futuro? Quer gravar um DVD? Quer viajar? O que você quer fazer? O que Deus tá colocando no seu coração? Cara. Quer casar? Quer ter filhos? Yeah, bro! Sim, eu quero... Na verdade, eu sonho demais. Então, eu sonho em ter uma família, eu sonho em ter três filhos, eu sonho em estar, na verdade, viajando o mundo inteiro, eu sonho em cumprir meu ministério, no mundo também, por isso que eu tô estudando as línguas, que a gente tava falando disso antes. Quero lançar música em inglês, vou lançar música em espanhol. A gente já tá fazendo um projeto bem legal pra esse ano, que vocês vão curtir muito. Então, o futuro tá perto. Jesus tá nisso e vai ser muito da hora. Ai, que legal, homem! É isso! Calma! Pera aí! Ô, pera aí! Fala! Quer falar alguma coisa? Minha vez de entrevistar. Brincadeira! Galera, se inscreva no canal! Se inscreva no meu canal, eu vou mostrar umas cenas aí do que vivemos nessa noite. Dá like, curte, compartilha! Isso mesmo, gente! É nóis! Tchau! Tchau! E aí E aí Obrigado.